E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers, eu vou jogar agora a Forza Horizon 3 Eu vou correr no circuito das pradarias, e o carro que eu vou jogar é o Jaguar 2016 F-Type Project 7 Vamos lá então, partiu! Esse Jaguar mano, é irado cara Bora meu filho Uma volta apenas? Poxa vida mano, é muito pouco É um circuito de exibição né, vamos com certeza depois vai vir aí o campeonato e tudo mais Dá licença, dá licença Lamborghini Tô com o Jaguar mano, não pra você não Sétimo lugar Tá chegando agora, se inscreva no canal, deixa o teu like, deixa aquele comentário bacana Compartilha aí no Facebook com seus amigos Vambora Vambora Jaguar, vambora Jaguar, vambora Jaguar Vambora Jaguar Vambora no cockpit Vamos ver se me dá sorte Ai Primeirão, primeiro lugar Circuito das Pradarias Vamos ver aqui Vamos dar uma olhada aqui nas pontuações Vamos ver o que vai rolar para mim Conquista desbloqueada Desbloqueada, vamos lá Nível 43 ainda Fãs, mais de 3 milhões Beleza, muito bom